Oh, 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 oh Foi no baile de favela que tudo aconteceu Foi no baile de favela o Murilo Azevedo te conheceu Fudeu, meu peru enlouqueceu Foi sequência de pirocada na novinha 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 Na novinha Os parça já confirmaram Disse que a mesma fita no baile da Marconi Ele peliza a Maria, tem a São Rafael Dezessete me cala O A das pedras, JB O fluxo é lá O fluxo é lá O fluxo é lá Foi sequência de pirocada na novinha Foi sequência de pirocada na novinha Na novinha Na novinha Na novinha Fudeu 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 Obrigado.